Bom dia a todo mundo, bom dia a vocês, colegas, e desde já parabéns por essa iniciativa própria e significativa e ao mesmo tempo pertinente para esse tempo, não preciso nem dizer, como já disse o Paulo, eu vou dizer que é uma categoria desse tempo, pensar a esperança, arrancar o tupido do desterro, em certo sentido, voltar ao Ezequiel 37, para quem conhece o tempo da Bíblia, o tempo do povo da Babilônia, eu não quero fazer logo aqui a teologia do desterro, mas é um pouco daquilo que o Dúcio, o Fribeto e esse povo aí vem anunciando, mas é de lá que os nossos secos ganham substância. Muito bem, eu estou acompanhando também, como diz o Carbonari, o que tem saído na mídia e principalmente nos jornais, nas revistas, naquilo que eu tenho conseguido ler. E eu fui logo, quando o Paulo me falou dessa possibilidade, e eu sou interessado muito aqui na troca e também na conversa, no debate e no diálogo sobre essa temática toda, eu fui me agarrar no princípio esperança de Enes Bloch e logo fui atrás do conceito dox, doxa, ou docta, espécie, ou seja, aprendendo com a esperança ou depois aprendendo com a esperança. E para pensar uma coisa, eu diria assim, muito elementar, que o fossar, o fossate, já vem colocando, nos provocando o engenheiro eletrônico, que é como pensar as utopias técnicas, nós estamos nesse tempo, as tecnologias estão aí, vamos chamar assim, um vírus nos põe em pandareco, e agora? A pergunta, e agora? Então, estamos aí. Então, eu diria que, uma questão que eu vou dizer, já para começar o nosso diálogo, nossa conversa, penso que nós estamos no tempo de pensar as antinomias como tensão na esperança, as antinomias como tensão na esperança. E aqui, quando estou colocando antinomia, acho que estou no meio de colegas, nesse campo também, nada de dicotomia, não é? Até porque esses dias, quando eu puxei essa categoria, teve alguém que logo já puxou, achando que eu estava trazendo aqui, a questão do bem e do mal, e aí a coisa descambou para o outro lado. Acho que esse é um discurso que não é só evitar, mas é algo que não contribui para nada nesse tempo, acho que é ressuscitar o maniqueísmo. Acho que não constrói nada nem politicamente, nem teologicamente, nem escatologicamente, nem para nada. O que é interessante, aqui já vou destacando, é o seguinte, que se precisássemos recordar a nossa memória, a nossa cabeça, que nós não somos internet conectado, ou seja, conectado com o mundo, o vírus veio para acordar. Esse vírus veio exatamente para dizer que nós somos conectados com o mundo. Por outro lado, nenhum país, como dizem os jornais, pode resolver esse problema sozinho. Nenhum país pode arrogar a patente e resolva esse problema sozinho, mata no peito e resolva. Nenhuma parcela da nossa sociedade pode ser desconsiderada se quisermos efetivamente, eu diria assim, enfrentar esse desafio global. E aqui eu quero complementar o professor João Wofart, que nessa semana nós trocamos aqui algo, e ele me deu uma opinião fantástica, inclusive eu estou pegando dele exatamente essa ideia. E aí esse Covid-19, ou estou chamando de 19, mas é 9, não é? É um dos testes, não apenas de nossos sistemas e mecanismos de assistência médica para responder as doenças, infelizmente, de novo, infecciosas, mas também, eu diria assim, de nossa capacidade de trabalharmos juntos, como comunidade, como rede, como nações, enfim, diante desse desafio comum. Quer dizer, de novo, volto a dizer, esse vídeo, ele veio também como um desafio. Além de nos colocar toda a humanidade agora na parede, ele é um desafio agora, ou sejamos, de uma vez por todas, solidários, ou não tem mais como construir solidariedade, desse ponto de vista. Ou sejamos solidariedade, ou morremos todos na praia. Aqui já estou anunciando o que eu quero dizer depois, o que eu penso sobre o que é anunciar a utopia, não é? Com isso, a pergunta que todo mundo faz na rua, nas portas das igrejas, aqui nos bares, enfim, em qualquer porta que a gente passa por aí, né? É, e depois do coronavírus? Teremos aprendido algo? Será que teremos flexionado algo, vamos chamar dos nossos conceitos, dos nossos valores e etc? Quer dizer, o que tem se perguntado aí, né? O mundo será mais equilibrado? Uma pergunta aqui do nosso irmão, Leonardo Boff, né? Será que o mundo será mais equilibrado depois desse cataclismo, vamos chamar assim, né? E aí a pergunta positiva, será que depois desse vírus, teremos um novo axioma? Terá valida a pena, né? E aí, o que está acontecendo conosco? Que trabalhamos agora em nossas casas, né? Que até ficamos sem jeito, agora até para fazer uma reunião agora a partir dos nossos recintos, né? Que nós comunicamos agora à distância para gerar proximidade, né? Por exemplo, o que está acontecendo com nossas escolas, né? Com nossas cúrias, com as nossas universidades, né? Que operam, agora com essa palavra chique, online. Interessante, né? Interessante, os bispos estão fazendo reunião tudo online. Tem que dizer uma palavrinha aqui, que até esse dia atrás era tido como uma coisa meio pecaminosa, uma coisa meio dananada, mas agora virou tudo, coisa muito boa, muito interessante. Então, prestemos atenção. A positividade, nós temos que arrancar também daqui. E aquela história que nós, aqui do meu lado, fala que da cruz sai a salvação, sai a ressurreição, está aí. Aqui é a cruz, aqui é o momento da morte. Desculpa que eu estou zoando muito se ver, porque eu estou no veio pastoral aqui, eu tenho que estar me falando um pouco de onde eu piso, porque até tem gente nossa aqui na nossa paróquia que está nos acompanhando aqui, não é? De fato, ou levamos a séries que a gente anuncia por aí, no meio de multidões, que é da cruz que sai a salvação, que é da opressão que sai a libertação, etc. E é desse vírus agora que vai sair a sociedade nova, ou o nosso discurso temos que enterrá-lo. Temos que enterrá-lo, com toda certeza. Então, ou vamos continuar sendo os narcisistas, consumistas, a mesma coisa de antes. O nosso parceiro do diálogo será quem da agora para a frente? Ou vamos continuar com o nosso mesmo preconceito contra homossexuais, contra as definições sexuais e assim por diante. Esse homofobismo disfarçado e assim por diante. Essa encrenca e infeliz que a gente vê por aí, com essa questão de gênero, que Deus que me livre, que ainda, não vou dizer nem só visões, mas preconceito selvagem que tem gerado matança de pessoas por ter esse tipo de orientação. E aí, a pergunta, que eu deixo para todos nós, e aqui eu vou usar a palavra bem aberta mesmo, como falar de Deus depois dessa experiência do coronavírus? Como falar da experiência de Deus depois do coronavírus? Como falar da esperança? Como falar anunciar a utopia depois dessa experiência? Ou seja, a pergunta pós-1945, que todo mundo levantou em 1946, está voltando na bala de novo aqui. Então, eu penso, acompanhando principalmente o livro que eu passei lendo essa semana aqui, que essas respostas vão depender muito de como nós vamos viver e superar essa pandemia. O depois, o pós, o F-Day desse vírus planetário, global, desse nosso tempo, vai depender de como vamos escolher viver. Vamos escolher viver, eu vou chamar aqui, não gosto da palavra bélica, mas não estou tendo outra aqui, como vamos escolher viver essa guerra. Quer dizer, e aí vem uma situação que eu acho que temos que ter coragem de colocar com toda tranquilidade aqui. nós já falamos que em certo sentido há futuros, há futuro, futuro do progresso, futuro da emancipação, o futuro está aberto, a esperança não acabou, etc. Até para entrar aqui nessa questão que muitos falam que agora é o momento que não tem mais otimismo, outros falam que agora é só otimismo, eu prefiro sou daqueles o seguinte, eu gosto de guardar meu pessimismo para melhores dias. Então, eu acho que o futuro está aqui mesmo é em disputa. Tem muita gente interessada no futuro. Para quem está aí achando que tem que guardar as ferramentas, cuidado, tem muita gente que tem prata guardada na tuia, vou passar aqui um termo para que todo mundo entenda do que eu estou falando, que está muito interessada no futuro. Por isso que o futuro está em disputa. O princípio, esse princípio era o quê? o vírus. Depois, em menos de dois meses, de dois meses, a primeira morte que aconteceu, se não me engano, que foi registrada na China, se não me engano, foi no mês de fevereiro, em janeiro, ele atravessou o mundo, trazido aí pelos turistas, por muita gente que viajou pelo mundo e foi tomando conta. Depois, o que foi acontecendo? De mais que não percebessem, esse vírus foi sendo unipresente no planeta, ainda que de modo totalmente invisível. Como eu disse, quase que uma espécie de um certo deuses para os olhos humanos. Desculpa aqui a metáfora. Então, com isso, hoje, pelos dados que eu andei lendo, aproximadamente há 1,7 bilhões de seres humanos, de pessoas humanas, que dão um quinto da população global que está em isolamento físico. Eu vou usar isolamento físico aqui de propósito. Social, não. Nós aqui, por exemplo, nós somos isolados fisicamente, mas espiritualmente e socialmente nós estamos aqui muito bem relacionados. Aliás, isso é algo que também nós temos que tirar um grande aprendizado daí. Então, se a gente vai olhando, quer dizer, escola, restaurante, cinemas, enfim, aviões, Estado, como é que diz assim, todas as situações de circularidade hoje estão com portas cerradas ou corredores cerrados. Ou seja, as inteligências, a sensibilidade do mundo reconhecer que é um momento muito sensível e que temos que ter um cuidado tremendo e dramático. quem achava que, por exemplo, pensar uma ética do cuidado era pensar perfumaria ou pensar apenas como é que diz, uma etiqueta, nós nos enganamos, porque está aí o problema. Ou nos cuidemos de uma vez por toda ou, de fato, todos nós nos liquidamos. Só não percebe isso alguns manícos, que até viram presidente da República, nessa cartilha do neoliberalismo selvagem, que fica por aí agora com essa conversa afiada, mas é interessante que eu não vejo eles gritando agora o mercado. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que dizer com todas as letras. Fica gritando agora para o Estado. De novo a tigelinha. Vocês estão percebendo bem? Se não me engano, na conversa, na fala do colega Valdivino na vez passada, ele falava exatamente disso. Cadê? Cadê o mercado agora? Agora, cadê o Estado? E esses camaradas que são os ardilosos, defensores de quê? Dos planos privados de saúde. Veja bem, compartilharem campanhas em certo sentido, isso é uma ironia do diabo, pelo fortalecimento do SUS. E agora, esse terraplanista, como chamam aqui os periódicos, estão agora exigindo respostas rápidas, urgentes da ciência. O nosso trampo, essa trombada que nós temos aí, um mês e pouco atrás, ridicularizou totalmente os cientistas. E agora está apertando o sentido lá que dê conta logo da vacinazinha para ele também se destravar. Então, colegas, meus amigos, minhas amigas, falar de utopia diante de tudo isso, é aquela questão, é aquilo que o Carbonari abriu aí a nossa conversa, acabou de abrir a nossa conversa. O mundo será mais ou menos? Eu diria assim, o mundo não será o mesmo, de fato. O mundo não pode ser o mesmo. aí quando a gente fala isso, como ontem eu falei aqui na celebração, o mundo não será mais o mesmo, a gente vê que o pessoal faz assim, para, vamos devagarito. O mundo não será mais o mesmo, mas talvez o mundo pode ser que seguirá sendo do mesmo jeito, da mesma maneira, se comportando do mesmo jeito, ou pode ser melhor, um salto de qualidade total, de aprendizado, de qualificação total, ou pode ser uma pior. Como diz esse filósofo aí que eu estou lendo, esse coreano, deixa eu me fugir do nome dele, não dá tempo de pegar o livro aí, o que se escreveu sobre a sociedade do cansaço, ele disse que não, o capitalismo vai voltar com muito mais fome, com muito mais voracidade agora, não sei. Por enquanto, eu não estou na sala de espera, mas eu acho que não vou ter coragem de filmar tudo isso agora, porque ainda não chegamos no dia depois, mas também não dá para afirmar desse ponto de vista aqui e também não dá para a gente ficar num relativismo aqui também. Só que penso que os pés no chão agora têm que ser muito tranquilos. O mundo pode ser o mesmo, pode ser diferente ou pode ser pior. Agora, vai depender, sempre vou dizer, da nossa responsabilidade. Então, a utopia, na verdade, não se opõe à realidade, todos nós sabemos disso. antes ela pertence o quê? Ela pertence a algo de onde ela brota. Por isso, Thomas More chegou o tempo de nós lermos voltar à utopia de Thomas More. Porque ela, vamos chamar assim, ela é feita, ela nasce daquilo do que ela mesma é feita. A gente sabe das duas partes do livro do Thomas More. Uma crítica à sociedade inglesa e a outra à ilha que ele projetava então a sociedade que tinha que ser totalmente diferente. Ela é um potencial, na verdade. A utopia é um grito para dizer que o presente não nos basta. Eu acho que esse é um discurso que a gente tem que traduzi-lo agora em potencialidade, em capacidade, crítica, eu diria assim, para dizer que tudo isso que está dizendo, inclusive certas falas, para a gente desconstruir desse ponto de vista. Então, eu diria que a utopia, na verdade, ela nasce, eu diria assim, desse transfundo, usando aqui uma linguagem do Boff, de virtualidades presentes na história, na sociedade e também em cada pessoa. A nossa capacidade agora é você ter a capacidade de ler isso dentro. Além de nossa sobrevivência, o que, na verdade, disputamos neste momento é que o mundo que vivemos na verdade vai mostrar para nós que humanos seremos depois dessa pandemia. O mundo que vivemos vai mostrar isso. Então, eu volto de novo na questão aqui. que, na verdade, o que na pandemia a gente pode dizer assim, ou que muitas vezes se diz que não há escolha, não é verdade. Porque também há um discurso muito perigoso aí dizendo que diante de uma pandemia não tem escolha éticas. Aliás, o nosso comandante maior aí, eu não quero citar o nome aqui, não é? Ele, estou usando comandante porque é a linguagem que ele usa, não é? Diz que não tem, agora tem que agir. Se vai morrer 200, 300, tem que agir. Para aí, tem responsabilidade ética na coisa aí, não entende? Não é verdade que não há escolha. A verdade é que na pandemia isso tem que se dizer. As escolhas são muito mais difíceis. Isso ninguém aqui está dizendo, não é? E as perdas, quer dizer, as perdas, decorrências delas são muito maiores do que nos tempos normais, da vivência normais. Isso ninguém, isso aqui está a negar, mas tem escolha. Tem responsabilidade ética? Sim. Oxê. Senão, no pós-guerra não tinha como responsabilizar ninguém. Nesse discurso barato não dá para a gente entrar. Eu estou dizendo isso aqui, não, acho que é tranquilo isso, mas no varejão por aí, no vox populi, esse discurso está entrando. E disso eu tenho um pouco de precaução, porque se esse discurso entrar, daqui a uns dias está morrendo morra, está morra. E aí, a coisa vai realmente para o brejo. Então, na pandemia, temos, nesse tempo, dois caminhos, eu diria. Um da ordem pessoal e outro da ordem comunitária coletiva. Nós tornamos melhores, aqui no sentido ético, do que somos, ou nos tornamos pior do que somos. No sentido de qualificação humana, de qualidade afetiva, etc. Porque esses melhores aqui também já ficam com medo de umas outras leituras aí, mas eu acho que vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo aqui. Essa guerra ou essa situação permanente que cada um trava hoje atrás da porta, que são momentos radicais, eu chamaria assim, isso expõe uma nudez da nossa situação também radical. Acho que tudo isso está se vindo para essa situação. O duro é ser chamado e ter medo de assumir a nossa responsabilidade. Porque é isso que esse momento está fazendo conosco. Eu diria assim que, em certo sentido, esse confronto está nos levando a olhar para nós mesmos. e aí eu queria dizer o seguinte, o sair para fora foi mais fácil, ou pelo menos achamos o caminho, as veredas para sair para fora. Mas o grande problema é como fazer o caminho para voltar para dentro, para fazer a revisão para dentro. Em tempos normais, podemos fingir que não estamos escutando, não estamos escutando a interpretação de nada, nem dos direitos humanos, nem de pau de arara, nem de nada. Agora, não tem como fugir. Mesmo tampando o ouvido com o algodão, ou lacrando os ouvidos, ou fechando os olhos, o vírus é aquela metáfora que eu sempre usava, que eu acho que o Paulo Carmanero vai se lembrar muito bem. Eu dizia que, do ponto de vista social, a avalanche não vem mais pelas barrancas do rio, mas vem pelos ralos. Temos que trocar também essa metáfora. Não vem mais pelos ralos. Infelizmente, agora vem pelas gretas das portas e pelos ares. Então, não tem mais como escapar. Não tem maneira. Evidentemente, então, cobrimos essa voz com autobutismo, a vida se resume em consumir a vida, consumindo o planeta, tá, 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 tá. Quer dizer, isso tudo, a gente está vendo, a ver essa questão. Quer dizer, então, a pergunta que fica, colegas e amigos, e amigas, como agora, como já não podemos e não se pode consumir, porque logo pode não haver mais o que se consumir, ou seja, a lógica aí do parasita, e do hospedeiro, parece que também entrou agora em colapso, né, nem quem pode produzir o que consumir pode mais estar nessa cadeia, né. Então, a pergunta que fica é o seguinte, como é que se aprende, então, a fazer essa separação, produzir e consumir? Eu acho que logo mais nós vamos ter que trazer para essa roda também o nosso amigo, André Manse, que eu acho que ele deve estar se coçando para entrar nesse debate também, quando ele falar de libertar as forças produtivas e tá, 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 tá aqui um pouco esse desenho. Então, se usamos a palavra, eu diria assim, guerra nesse nosso momento, como está sendo usado nos nossos meios de comunicação, principalmente pelo pessoal do executivo, né, maior, então, nós precisamos olhar cuidadosamente quem é o inimigo, tem que se declarar que é o inimigo e se ele, se fala que é o inimigo, então, pronto, quem é o inimigo? Dê o nome, para mim, tem um inimigo contra a natureza, contra o céu, contra o mar, contra tudo, chama-se comoravírus, se é isso, então, a atitude que está sendo tomada é totalmente a favor do inimigo, as posturas a favor do inimigo, então, que diabo é isso, não entende? Então, veja bem, o vírus, na verdade, é essa criatura que parece uma bolinha, toda bonitinha, como está sendo até desenhada, agora a gente vê por aí, etc, quer dizer, como já apareceu por esses dias, mas só que ele é algo que ele é um imperativo do momento, por mais bonequinha rosa que ele seja, ele é o perigo, ele é o inimigo, e ponto final, e como dá tiro nele, não tem como matar ele com um canhão, e não adianta agora buscar baioneta ou coisa do gênero, está ali, o problema é esse, então, então, penso que não, o vírus não é, como já disse por aí nos periódicos, não é, e não tem consciência, ele não tem moral, não tem escolha, esse é o ponto, então, utopia, vamos precisar derrotá-lo, derrotá-lo aonde? Nas florestas amazônicas, não, derrotá-lo em nossos corpos, neutralizá-lo, para o que? Para reiniciar, de fato, uma outra perspectiva de vida, uma outra organização social, que, vamos dizer aqui com toda honestidade, que podemos chamar isso outro mundo possível, ou outro mundo que virá, quando nós derrotarmos de vez, esse vírus no nosso corpo, porque, na verdade, o que ele está fazendo agora? Ele está buscando o quê? Alguém que hospede, olha aí, olha o que está fazendo, ele dá um curso no capital e fica procurando agora onde se hospedar, e quem paga o preço? Nós outros, então, tudo indica, não é, que outras pandemias, pode ser que vão acontecer, e com outros tipos de mutações. Esse dia, a professora Nilva me mandou um documentário que dizia exatamente isso, mas, eu chamaria que, por outro lado também, como dizia aqui, documentário, que a forma como vivemos nesse planeta vai indicar o que nós vamos fazer, desse ponto de vista, para quem sabe criar antídos de tal maneira que vai ser a saúde plena. Essa é a utopia que eu tenho e que penso e que, não só acredito, mas acho que tem aí já as possibilidades de ser anunciada. Porque o grande problema que fica é quem se tornou vítima dessa pandemia. O preço ético de tudo isso que está acontecendo com o mundo. Bom, e daí? O inimigo, então, somos nós. Não exatamente nós, mas então, quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Para ficar nessa coisa que está sendo vinculada aí, nessa linguagem bélica, triste e horrorosa. Então, vamos dizer o nome certo. O inimigo é o capital. O inimigo é o capital. Ponto final. Aquele rapaz barbudo, tem gente que não gosta dele até hoje, está aí. Para quem não teve pressa demais de jogar ele na pateleira, tem que tirar, está lá. Segundo tombo. Estava bem certinho. O que nos submete a um modo mortífero de viver é essa lógica perversa. E nos submete é porque com maior ou menor resistência nós fomos aceitando gradativamente. então, escapar do coronavífero poderá nos salvar o chamado próximo. O modo de viver precisa mudar. O nosso modo de viver precisa mudar. Nossa sociedade precisa necessariamente se tornar outra. Então, aqui eu diria, colega, acho que o impasse impasse imposto por essa pandemia não é novo. O mesmo impasse colocado já há anos, eu tenho lido isso agora, inclusive estou aqui com as coisas sobre a minha mesa, não dá para me reportar aqui, está a mostrar o quê? Que décadas de emergências vem dado. Mas só que vem dado, mas agora indicado o endereço certo. Saudoso padre Roque Zimmermann. A emergência climática. E um dia num debate na PUC, que é o que você pensa que esse fulano não está nos ouvindo agora, que ele num debate na PUC sobre o climático, sobre a questão do aquecimento global, o camarada levanta de ácido do Bonson e diz, não, esse negócio de clima é vocês que inventam, eu não estou sentindo frio, não estou sentindo nada, nós com o ar condicionado ligado. Então, está aí. Quero ver se o ar condicionado ligado livre agora dessa avalanche que nós estamos vivendo. E aí, já vou avançando. Então, desse ponto de vista, os cientistas, principalmente os adolescentes, estão gritando sobre isso. Gritam que precisamos mudar urgentemente e assim vai. Estaremos, em certo sentido, todos condenados ao desaparecimento se continuarmos nessa mesma lógica. E quem sobreviver estará condenado a uma existência muito pior nesse planeta hostil. Isso é daquela menina sueca, se eu não me engano. E aí, nós vamos caminhando e eu queria chegar lá onde essa menina diz, essa menina, na verdade, eu estou olhando aqui no jornal, essa menina aqui, na verdade, ela diz o seguinte, pare de consumir, fique no chão, nosso planeta não aguenta mais tanta emissão de carbono. diz ainda, literalmente, aspas, entre vocês, há muita ganância, e aqui, com licença, do que ela disse, vamos dizer aqui, vocês, se não me engano, acho que o Trump está nessa reunião, vocês estão cagando no nosso futuro, Greta Trumberg, a jovem ativista sueca, isso mesmo. então, ela avisou, repetidas vezes, nossa casa está, o que? Está em chama, então, acho que é o grito para a gente se acordar, de uma vez por todas, se bem que não precisava, não sei, se precisava ou não precisava, não se trata aqui de necessidade, mas tem um troço mesmo que está aí, não é? Isso tudo está escrito, tudo está falado, tudo está repetido, tudo está documentado, até tem coisa que já está em resolução, mas ninguém pode dizer, na verdade, que, ninguém pode dizer, na verdade, que não sabe, ou que não sabia, bem, parece que o Bolsonaro, vou chamar aqui esse maníaco, que nos governa, sempre diz que não sabe, mas ele pode, porque todas, todas as vezes, ou de quando em vez, ele diz, e ao mesmo tempo, desdiz, a cada minuto, esse homem nem consegue ser contraditório, porque contraditório tem tempo, tem aqui no ponto de vista lógica, Paulo sabe do que estou falando, não é? Bom, o efeito da pandemia é o efeito concentrado, agudo, do que a crise climática está produzindo de forma muito lenta, e mais lenta, mas vai assim, nos trazendo situações dramáticas. Então, eu gostaria de ir funilando minha conversa aqui, dizendo o seguinte, toda a ilusão, tem que saber isso aqui, toda a ilusão de que o mundo é controlado pelos humanos, se desfez em tempo muito rapidíssimo. a humanidade finalmente descobriu que há um mundo muito além de si. Tem aqui um assistente aqui do lado, não se preocupe, meu colega está aqui também participando. Quer dizer, um povoado do mundo, do planeta, por outros que podem mesmo até, eu chamaria assim, olhar para isso tudo, mas o grande lance aqui é que a gente pode realmente estar aí acabando, nos acabar enquanto espécies e continuar acabando as espécies, terminando com as espécies. Basta lá o jeito como nós lidamos com as coisas. eu volto a tornar a dizer, a negatividade de tudo isso aqui é que nós devemos, eu chamaria assim, anunciar a nova terra e o novo céu. Então, desse ponto de vista, vamos chamar assim, tentar inventar um novo jeito de se viver, eu diria que é inventar o novo conorovírus. E aqui eu diria o seguinte, conorovírus não é uma gripezinha, não é uma fantasia, não é uma histeria, o povo até pode brincar com muita coisa que é dita por aí, mas na verdade, quando o assunto é saúde, a terra toda grita, a terra toda vai, de fato ao grito da vida, ao encontro da vida. Então, já estamos chegando aqui ao final, eu só queria dizer o seguinte, a outra força, vamos chamar assim, são e devem ser os que defendem a vida acima do mercado e do capital. essa eu acho que é a força que eu acho que nós aqui dos direitos humanos, nós que estamos aí nessa luta empreendida, que temos igual que nos irmandar e por aí. E junto com isso, a defesa do papel do Estado, da ecologia, e da ecologia integral, jogar junto essa designa do Papa Francisco, não posso esquecer disso, para o bem comum, para o bem viver, e, eu diria, acima de tudo, garantindo a ecologia como lugar de todos nós. E termino dizendo o seguinte, com essa situação todas que nós estamos vivendo, nós não podemos mais, eu chamaria aqui, dizer que podemos estar falando que isso vai passar, que isso vai ser um tatei, etc. Acho que é a utopia, o não lugar que nós queremos e podemos anunciar e devemos construir, é isso que está nascendo no Rio de Janeiro. As verdadeiras contribuições, eu vou chamar aqui as verdadeiras vaquinhas, como saiu esse dia no Fato Brasil, que agora os dogros lá serão nós por nós, nós por nós, ou seja, aquilo que aprenderam com os escravos, o povo não aceita mais morrer como o gato. Topos, o Topos é o lugar que nós temos que inventar para superar esse clima, eu diria, ou esse lugar que não basta para nós. Muito obrigado, tudo de bom. que eu vou que eu eu que eu que eu eu que eu